Faço aquilo que gosto e considero-me um privilegiado por fazer aquilo que eu adoro e gosto. Para mim a coisa mais maravilhosa é estar ao cima da água a pescar. Não me nem é marar, deixa-me ir para o mar e deixa-me estar. Nasceu à beira do rio, é filho e neto de pescadores. Rogério Correia é um dos pescadores mais antigos do Barreiro. Eu nasci aqui na Rua Miguel Paz, na travessa 9 de Abril. Número 1, o meu avô era pescador e a minha mãe que é filha da Nossa Senhora do Rosário. Os meus pais, os meus tios, toda a minha família, tanto da parte do pai como da parte do mãe, tudo ligado ao mar, tudo pescadores. E agora continuo eu, que sou o último da geração. Há 40 anos que esperava por melhores condições na doca onde diariamente trabalha. Porque eu já estava à espera desta obra há 40 anos. E tem que ouvir alguém que veio fazer uma obra que era importantíssima, tanto pós-barreiros como pós-pescadores, mais pós-pescadores, claro. Chegou esta câmara agora, seja qual for a cor. Estamos já há um ano para cá que temos entrado em contato com eles e a reivindicar as nossas necessidades. E aqui está, em ano e meio, o que é que já fizeram. As necessidades deste e de tantos outros pescadores estão aos poucos a haver resposta. Estão a montar as arcas figuríficas, estão a melhorar os nossos armazéns lá dentro, estão a andar em melhores condições do que aquelas que tínhamos. E uma arca figurífica, uma câmara de gelo, ainda vai haver um guincho para aqui, que é importante, porque eu aqui não tinha condições para ter o barco. Como o Sr. Rogério, também Tiago Amorim e Aria Alexandre sonhavam com uma doca renovada. Cada vez que, como se vê, temos mais condições, estão em obra neste momento, condições nunca antes vistas e a nível local, digital, regional, vão ser condições de topo para o desenvolvimento da atividade pescatória. E é neste sentido que caminhamos, para cada vez estarmos melhor e sempre na vanguarda e oferecemos à comunidade pescatória barranense cada vez as melhores condições possíveis para a prática da pesca profissional. Este projeto é para nós, mas no futuro queremos albergar mais gente, que há mais gente nas condições em que nós estávamos. Andar a descarregar peixes de programa, a subir escadas com caixas à cabeça, não dá saúde nenhum ao meu corpo. É uma coisa que já esperávamos há muito tempo. Temos sido desprezados até então. E graças a Deus, estes senhores, fizeram a vista em cima da gente, a gente que somos uma profissão mais antiga. Aliás, a pesca é uma profissão primata. E faz parte da história do barreiro, sempre houve pesca. É bom eles reservarem pela tradição, coisa que muitos não fizeram. Uma tradição das mais antigas que há no mundo e que o barreiro ainda mantém e quer manter por muitos mais anos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.